É hora de andei aqui no Feminíssima E como vocês podem ver Eu já troquei de roupa Porque eu sou dessas Chegou uma novidade, a gente já quer usar, né? Ai, é uma novidade bem legal Ai, gente, olha que lindo esse moletom E eu adorei, até vou levantar pra mostrar pra vocês Eu adorei o shape dele Ó, a manga, ela é meio morcego Esse que eu estou usando é o M Eu já pedi também um GG pra Ana Porque eu gosto também de peças amplas Bem over É, mas eu achei que ele ficou perfeito Pra usar com saia Com uma peça mais arrumada Até confeitaria dá pra usar E a gente tá confortável com o moletom E super descolada A Ana compôs o dela Deixa eu ver, Ana Mel com a calça Carmen Moletinho com linho Que tem ainda na loja Vocês sabem que a Andê é uma loja de fábrica Então a gente, claro, compra com aqueles preços Super especiais Ana, que cores que estão saindo os moletons? Num primeiro momento nós vamos fazer o preto e o off Que são as cores neutras mais pedidas do momento O off, pra quem não sabe É esta cor aqui, ó A da calça Exatamente Que até dá pra fazer conjunto com a calça Ah, vou fazer conjunto com a minha Dá pra fazer, misturar com tudo É, mas vai ter também a calça jogger Que é aquela calça mais esportiva Que também fica super legal Além de usar com tênis Até largar com escarpão Eu amo calça joggera Eu também E dá pra usar o ano inteiro Inclusive na praia, no verão Esfriou um pouquinho aqueles dias de chuva Coloca um moletomzinho É verdade Estiloso, né Pra praia, ó Vão vir as bermudinhas soltinhas De moletom Ah, também Vai ter São super usáveis também Isso Ana, vamos falar em preço Porque a gente sabe, gente Agora é hora de prestar atenção A gente sabe Que a Andê Tem número de peças limitadas Então, se tu não pegou numa leva Depois pode não ter a mesma cor Na próxima Exatamente Então, quem quer Tem que aproveitar Quanto moletom, Ana? Parte de cima R$149,90 A jogger que a gente tá fabricando Vai estar R$139,90 Tá, tu acha que semana que vem A gente já tem a jogger? Vamos trazer E essa calça que tu estás? Essa R$139,90 R$139,90 Com linho Além disso, a Andê tem pijaminhas Tem muitas outras peças Tem estérmicos Tem infantil É só entrar em contato com a Andê Que é a certeza De a gente estar fazendo Uma compra muito certeira Com um valor super justo A Andê atende Através do seu Instagram O WhatsApp Pode ir até você Ou então no showroom Na torre comercial do Lindóia Shop À tarde, né, Ana? Exatamente Semana que vem tem mais Andê